Música Nunca andei em circuito de rua na vida, então é uma experiência que eu sempre quis ter Estudar uma proximidade com o público, um evento diferente Principalmente numa área que não tem autódromo, mas é apaixonada por automobilismo Como ali o pessoal de BH Não só a organização, mas os pilotos estão bem animados A gente volta para um circuito de rua, então é algo que é muito divertido Mas pelo layout parece ser uma pista bem interessante Parece que vai ser muito legal também, dei umas voltas no simulador, gostei Vai ser bom estar em uma pista nova, vai ser um reset para todo mundo A expectativa é a melhor possível, que casa estiver cheia E que a gente possa ter um grande resultado lá, mas principalmente um grande espetáculo Um circuito onde ele não perdoa, se você errar é muro Se adaptar ao passar o mais perto do muro possível Gosto, adoro pista de rua, eu acho que a gente vai conseguir se destacar lá Nós vamos nos preparar para a gente dar o show lá, não só para os pilotos Mas para o público também que está bem animado Eu te espero no GPBH Te vejo no GPBH Te espero no GP do BH Te vejo no GPBH Te espero no GPBH Valeu Tchau